Olá, você acompanha agora o NBR Entrevista. O governo federal lançou o Plano Brasil Sem Miséria, que pretende retirar 16 milhões e 200 mil brasileiros da extrema pobreza. Além de garantir renda, o plano tem ações para gerar ocupação e ampliar o acesso aos serviços públicos básicos, como saúde, educação, saneamento e energia elétrica. Sobre esse assunto, eu converso com Ana Fonseca, secretária extraordinária de Superação da Pobreza do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Muito obrigada pela sua presença, secretária. Olá. Obrigada. Como é que se chegou a esse número de 16 milhões e 200 mil brasileiros? Quais são os critérios? O resultado do censo divulgado pelo IBGE no 29 de abril deste ano. No censo, o que nós pedimos para dizer? Quem são os brasileiros cuja renda dividida pelo número de pessoas da família é igual ou inferior a R$ 70. Aí nós chegamos nesses 16 milhões e 297 mil, 197 brasileiros. A renda é o critério básico, né? Isso foi um primeiro critério. Nós utilizamos esse critério por dois motivos principais. O motivo era as metas do milênio, sobretudo a meta número um dos objetivos do milênio, que era erradicar a extrema pobreza e tinha como indicador quem vivesse com R$ 1,25 ao dia. O que os R$ 70, dependendo da cotação do dólar, mas os R$ 70 está sempre acima disso. Outra razão para usar essa renda como corte é a população extrema pobreza considerada para efeito do programa Bolsa Família. Esses foram esses dois motivos, mas a renda é só um pedacinho do indicador de extrema pobreza. Nós não ficamos reféns desse indicador renda, porque olhando esses domicílios com baixa renda, nós perguntamos, olhamos, tem luz elétrica, tem água encanada, tem sanitário, qual o destino do lixo, tem todo mundo com documento, tem gente analfabeta, então nós olhamos as outras dimensões ou as outras caras da pobreza para podermos planejar o conjunto de ações. Foi assim que fizemos. Secretária, estratégias para a cidade e para o campo, qual a situação em cada uma dessas regiões? Sim, estratégias diferenciadas para o campo e para a cidade e dentro de campos e cidades também estratégias diferenciadas. Porque uma situação é o semiárido nordestino, problema de água que é muito grave. Outra situação é o norte do Brasil, onde não tem esse problema de água. Outra situação, no urbano, são as capitais e as suas regiões metropolitanas. E as cidades, abaixo de 100 mil habitantes, por exemplo. Então, são diferentes estratégias pensando essas diferentes situações. Então, a estratégia, pensando em grandes linhas, a estratégia rural com os agricultores familiares. Nós vamos oferecer sementes da Embrapa, que são sementes de excelente qualidade, porque a Embrapa é uma empresa de reconhecida excelência em agricultura tropical. Nós vamos dar assistência técnica aos agricultores familiares para montar o seu projeto. Vamos transferir um recurso sem retorno aos cofres públicos, para que essas pessoas ampliem a sua produção, tenham mais renda e tenham acesso aos mercados. Essa é uma, digamos, uma estratégia. Ações também para eles comerem comercializar melhor seus mercados. Para eles comerem melhor, nós temos um grande programa que se chama, com a Conab, que é o programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar. Adquirimos aí leite, alimentos e tal, é um programa grande. Nas famílias em extrema pobreza no campo, nós vamos passar dos 66 mil, que hoje vem o PAA para 255 mil famílias ao final desses quatro anos. Então, são metas diferenciadas. O PAA compra também de agricultores não extremamente pobres e continuará comprando. A ministra Tereza Campelo teve uma iniciativa extraordinária que foi chamar as grandes redes varejistas e disse, meus senhores, eu vim aqui tratar de negócios, eu não quero da empresa privada, filantropia, caridade. Eu vim lhes oferecer um produto de excelente qualidade, produzido com sementes excelentes, com água, para colocar em seus mercados. Então, tem muitas iniciativas, assim, juntas. Agora, o varejo também vai priorizar essa compra. No dia do lançamento, no dia 2 de junho do lançamento do plano Brasil Sem Miséria, foi assinado um termo de compromisso, de cooperação, entre o governo e o representante da Associação Brasileira de Supermercados, que foi algo extraordinário e inédito. Há muitas maneiras de participar e acho que uma das maneiras é essa. Assistência técnica também vai... Assistência técnica, então. Nós temos assistência técnica, sementes e recursos e acesso aos mercados e a participação decisiva da Conab em todo esse processo, gerando renda, aumentando a produção e enchendo a mesa de cada um de nós de melhores alimentos, o que é algo extraordinário. Qual é o incentivo a cooperativas também? Incentivo às cooperativas urbanas e rurais. Temos uma linha para os agricultores que produzem somente para alto consumo, para que possam produzir mais e melhor. E junto com isso, é necessário que tenha o acesso a outros serviços, por exemplo, a água para produzir. Necessário que tenha acesso à luz elétrica. Nós temos a meta de incluir no Brasil Sem Miséria 257 mil famílias com acesso à luz. O programa Luz para Todos foi muito exitoso. É um programa exitoso nos extremamente pobres. Se ele já chegou a 92%, nos falta esse pedacinho de 8%, que será zerado no Brasil Sem Miséria. E a construção de cisternas também está preferida? A construção de cisternas, cisternas essas da água de chuva, cisternas que chamam cisternas de calçada, kits de irrigação que juntam mais de uma propriedade, mais de um domicílio. Então, tem diferentes modelos para atender o tema da água e fortes parcerias com o MDA, com o Ministério da Integração, que tem expertise nisso. Então, tem muita gente envolvida e muita ação governamental envolvida nisso, além das ações dos governos estaduais com quem estamos pactuando. Nas cidades, nós temos várias iniciativas, uma forte parceria com o MEC, num programa chamado Pronatec, que é um programa que junta... É de acesso ao ensino técnico. Isso, ensino técnico, um programa que junta os institutos federais de educação, o Senai e o Senar, que nós vamos oferecer, dá ao MEC, digamos assim, não dá, mas vamos oferecer às pessoas que são do programa Bolsa Família, entre 18 e 60 anos de idade, para que, dependendo da oferta de qualificação que o MEC tenha a oferecer e dos níveis de escolaridade exigidos, que nós possamos incluir essas pessoas no Pronatec, para que elas se capacitem, que elas agarrem com as duas mãos, que o nosso povo é muito batalhador, é trabalhador, agarre com as duas mãos essa possibilidade de inserção produtiva, de geração de renda e ampliação de capacidades. Eu acho que é... Aí aumentar a escolaridade é fundamental, né? O ProJovem também tem um aumento de escolaridade com capacitação, também uma parceria com o MEC, uma parceria extraordinária também com o MEC, e um programa chamado Mulheres Mil, que é dirigido às mulheres, que é com os institutos federais de educação, os antigos CEFETs, hoje os IFES, que tem dado muito resultado e muito orgulho às pessoas mais humildes, que estão nesses institutos federais, aprendendo, melhor produzindo, melhor gerando renda. O empreendedorismo é um dos eixos que o nosso povo também é empreendedor, né? É muito empreendedor. O povo batalha na vida, né? E os catadores, para os catadores de materiais recicláveis, há ações específicas, né? Tem um centro de comercialização para os catadores e veja que coisa interessante. Por um lado, nós temos catadores, os centros para comercialização e nós temos também, nesse sentido da conservação do meio ambiente, nós assinamos um programa, a presidenta assinou, chamado Programa de Apoio à Conservação Ambiental. Para as florestas, para essas regiões de floresta, de extrativismo e tal, para que as pessoas que aí residam possam conservar o meio ambiente. Então, nas duas frentes de conservação... Esse é a Bolsa Verde? Esse é o chamado Bolsa Verde, que é um programa de apoio à conservação. As pessoas vão receber um recurso? Vão receber 300 reais por trimestre. Isso é uma parceria forte com um parceiro extraordinário, que é o Ministério do Meio Ambiente. Então, essa é outra iniciativa muito inovadora e muito, eu acho que muito afinada com essa conferência do Rio Mais 20, que o Brasil vai sediar, depois de ter sediado aquela conferência de 92. E como é que vai ser a ampliação do Bolsa Família? O Bolsa Família, nós vamos... As famílias que já são... São 13 milhões de famílias beneficiárias do Bolsa Família. O Bolsa Família era até 3... Pagava até 3 crianças por família, crianças e adolescentes, até 15 anos. Nós expandimos isso para até 5. Agora, veja, expandimos até 5, isso nos deu 1 milhão e 300 mil crianças e adolescentes. No entanto, são os a mais que vão ser incluídos. Eles já são das famílias beneficiárias, porque uma família tem até 3 filhos, recebe por 3 filhos, mas se ela tivesse 4, ela recebia só por 3. Se ela tivesse 5, ela só recebia por 3. Então, o que nós estamos fazendo, ela vai receber pelos 5 filhos que porventura tem. Quando nós olhamos os beneficiários, as famílias beneficiárias do Bolsa Família, com até 5 filhos, isso dá 980 mil famílias e 1 milhão e 300 mil crianças. Então, vai ser um dinheiro a mais para essa família, para botar mais comida na mesa, mais conforto à sua família, a divisão vai ser melhor, porque um recurso a mais vai entrar. E nós também fizemos isso, porque 40% das pessoas em extrema pobreza no Brasil, elas têm até 14 anos de idade. Nós queremos também, preventivamente, atuar no sentido contrário do trabalho infantil, porque nós vamos ter... Para não perpetuar a pobreza, você não... Tem que ir trabalhar. Trabalhar bem cedo, né? E o negócio de trabalho de criança é brincar, estudar, né? Isso que as crianças deviam, devem fazer na vida, as nossas e as famílias mais pobres. Então, isso é muito interessante, isso porque você vê, de 13 milhões de famílias no Bolsa Família, apenas 980 mil têm mais de 3 crianças. O que significa que está caindo mesmo... A fecundidade... A fecundidade em todas as classes sociais. E que isso aparece no programa Bolsa Família com essa contundência que é extraordinária, né? Porque mostra... Eu disse outro dia, a pessoa é só pobre. A pessoa não faz um cálculo de ter um filho que leva 9 meses, que é para toda a vida para ganhar mais um benefício. Esse é um cálculo que ninguém faz. Então, esse recurso há mais na mão das famílias, vai ser mais comida na mesa, mais dinheiro, mais alegria e para que as crianças possam, de fato, brincar e estudar. E essa meta de inclusão de mais 800 mil famílias é até 2014? O que nós descobrimos olhando pelas estatísticas? Que tem ainda 800 mil famílias que teriam direito à transferência de renda. E elas não têm exercido esse direito que elas têm. Então, nós estamos nesse projeto chamado Busca Ativa, exatamente para incluir essas famílias. Nós fazemos a Busca Ativa de diferentes maneiras, seja olhando os estados e dentro dos estados, os municípios que têm uma cobertura menor do que a estimada, para pedir apoio do governo do estado para ajudar os municípios a incluir essas famílias. Nós estamos fazendo isso também com o Ministério da Saúde, que tem esse programa extraordinário, que é o programa de saúde da família e que tem os agentes comunitários que visitam as casas das famílias. E existem aquelas doenças que são características da pobreza, né? Isso, mas no caso dos agentes comunitários, o que nós pedimos que anotem para eles lá é essa família tem uma pessoa idosa que teria direito ao benefício de prestação continuada da lei orgânica, da assistência social, tem uma família que teria direito ao Bolsa Família e não está recebendo. Então, os agentes comunitários também, a saúde, como a saúde está fortemente envolvida no plano Brasil Sem Miséria, isso é outra maneira de fazer. Isso é fundamental para essa busca, identificar essa população. Nós temos também feito isso pela via da ANEL, da energia elétrica, para identificar as pessoas que têm direito às tarifas sociais e tem a tarifa social e não está no plano. Mas isso que você falou das doenças, chamadas doenças da pobreza, que a gente pensa que ficou lá atrás no Checapatu, do Monteiro Lobato, que nós lembramos tanto do Monteiro Lobato, né? Mas essas doenças que são as verminosas, a tracoma, essas doenças ainda existem e o Ministério da Saúde tem uma ação forte nesse campo das doenças da pobreza dentro do plano Brasil Sem Miséria. Secretaria, para a gente encerrar, vocês fizeram todo um processo junto aos movimentos sociais, as organizações, junto aos estados, né? Para a elaboração do plano, ouvindo as pessoas, para elaborar esse plano, né? E agora, como é que é, o que é o papel de cada um para que o plano dê certo? Nós temos diferentes papéis. A ministra Tereza Campelo teve no estado do Rio de Janeiro, uma pactuação onde o governo do estado considerou que era R$ 100,00, a sua consideração de extrema pobreza e complementaria o programa Bolsa Família para chegar lá, nas R$ 100,00. O governo do Espírito Santo, onde ela esteve hoje também, tem uma outra estratégia. Amanhã, outro dia, terámos aqui uma reunião no Distrito Federal. Tem diferentes modelos com os governos dos estados brasileiros, cada um podendo fazer de acordo com a sua capacidade e com as suas características. Com os movimentos sociais, nós tivemos oito diálogos com muitos dos movimentos sociais, do campo, da cidade, dos empresários, CNI, CNA, muitos empresários, com outras organizações da sociedade, porque esse é uma obrigação de todos nós, livrar um país rico, importante, como é o Brasil, dessa chaga, dessa pobreza extrema. Acho que estamos todos nós envolvidos, esse tema da extrema pobreza está acima de qualquer disputa, de qualquer tipo. É incluir na cidadania nós, os brasileiros, e com isso nos fazermos um país melhor, porque um país rico é um país sem miséria, convenhamos. Muito obrigada pela entrevista. Eu conversei com Ana Fonseca, secretária extraordinária de Superação da Extrema Pobreza, sobre o Plano Brasil Sem Miséria. Se você quiser mais informações, acesse www.mds.gov.br ou www.brasilsemmiséria.gov.br. E você pode rever esta e outras entrevistas no YouTube, no www.youtube.com.br. Obrigada pela sua companhia e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada pela sua companhia e a TV do Governo Federal.